Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Aproveitei esse final de semana sem o jogo do Atlético pra vir aqui pra Minas visitar minha namorada, então não estranhem o cenário diferente, mas pelo menos nessa sexta-feira a gente vai continuar entregando conteúdo pra vocês e eu acho que não tem como a gente não falar sobre o jogo ontem da Seleção Brasileira Sub-20, um jogo preparatório, enfim, que foi disputado inclusive em São Januário, até comentei com um amigo, tá até nervoso de ver jogo em São Januário, mas um jogo que o Brasil ganha muito graças ao Atlético Paranaense, ganha muito graças aos nossos jogadores e eu acho que é um momento muito importante pra gente aumentar esse debate dentro do Atlético em relação à utilização da base, né, que eu acho que muito tempo a base do clube ficou sucateada, por muito tempo a base do clube ela ficou realmente de lado, só que agora eu acho que com os talentos que estão aparecendo, até com desempenho que a gente vem vendo do time Sub-20, até mesmo com, enfim, vários cenários ali que eu acho que colaboram pra isso, a própria aparição do João Cruz, a necessidade que o Atlético tem de tentar se reforçar olhando pra dentro do clube, já que não conseguiu soluções no mercado e você vê, por exemplo, o Arthur Zagueiro fazendo uma boa partida, marcando gol, o próprio Léo Dereck sendo uma peça importante ali na Seleção Brasileira e você, pô, começa a refletir, e será que esses garotos eles não merecem uma oportunidade? Principalmente João Cruz, que aí eu acho que desponta como o maior talento que o Atlético revelou aí nos últimos anos com folga, assim, né, um jogador que é muito especial, um jogador que mostra ser muito acima da média no sentido, tanto contexto de base, né, mas também no sentido principal por conseguir juntar talento, competitividade, capacidade criativa, assim, era o jogador que a gente sonhava que saísse da base, né, um jogador que sai, não vou falar pronto, porque eu acho que o teto do João é muito alto, mas um jogador com capacidade de competir em contextos que hoje o Atlético tá inserido, contextos de Copa, contextos de Campeonato Brasileiro de Série A, e o João não é só isso, né, chega numa Seleção Brasileira Sub-20 com o Vitor Roque, com outros destaques de clubes brasileiros, e o João, ele sai com duas assistências, mostra repertório nesse lado criativo dele, e ainda potencializa o Arthur com uma assistência pra um belo gol de cabeça, né, a gente sempre fala que o Atlético é um time que tem muita dificuldade nessa bola parada ofensiva, e a gente já tinha percebido isso acompanhando os jogos do Atlético, mas eu acho que a partir do momento que a gente vê uma assistência pela Seleção Brasileira, fica ainda mais claro, como além de todo o talento, o João, ele ainda oferece uma boa bola parada, oferece situações que hoje os jogadores do Atlético não oferecem. Então eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos, e a gente vai seguir falando tanto do João quanto do Arthur e do Léo. E eu quero começar falando do Arthur e do Léo, que eu acho que são os jogadores que entram numa esfera, que é, será que vale a pena apostar? Será que vale a pena fazer um investimento, mas não um investimento financeiro, um investimento de tirar esse garoto do Sub-20, tirar esse garoto de um contexto de base, e botar esse garoto num contexto de principal, ainda mais em um momento que o Atlético, ele tem brechas claras no elenco, ele tem necessidade de resultado? E eu acho que a resposta é sim, tá? E eu acho que o quanto o Atlético, ele oportunizar mais garotos da base, mais ele vai ter casos como o do João Cruz. E não casos como o João Cruz, porque eu acho que, no sentido de talento, o João é acima da média. Mas no sentido de se surpreender com o impacto que o jogador da base, ele pode ter no time principal do Atlético. A gente, beleza, pode ter jogadores aí que não sejam igual o João, no sentido de participar dos últimos seis gols, enquanto estava em campo, realmente o início do João, ele é arrasador. Mas será que o Léo Dereck, ele não pode ser uma alternativa pro segundo tempo? Será que o Arthur, no momento que a zaga do Atlético sofre, sofre muito, ele não pode ser uma opção pra rotação pra zaga do Atlético, o que seja? Eu acho que em muitos momentos o Atlético, ele é extremamente receoso, e às vezes até medroso de oportunizar esses garotos da base, e ele perde oportunidade. E quando você perde oportunidade, às vezes perde o timing do garoto, sabe? O garoto tá num bom momento ali, mas cara, o fato de você não dar oportunidade certa no momento certo, o garoto acaba se desmotivando, o garoto acaba perdendo o momento especial que ele vem vivendo. E acho que, assim, quem para pra entender o que tá acontecendo na base do Atlético, sabe que é um momento especial, é um momento que o Atlético vem vencendo os jogos com dominância, é um momento que o Atlético vem vencendo os jogos com muita imposição, tanto física, quanto técnica, quanto tática. Então, assim, desperdiçar o momento que a gente tá vivendo na base, no sentido coletivo, mas também no sentido individual, de saber que promovendo esses garotos você pode também encontrar soluções dentro do clube, eu acho um erro. Então, assim, tanto o Arthur, quanto o Leodérico, quanto o Emerson, eu acho que vale a pena aposta. Eu acho que vale a pena arriscar. O Atlético não fez uma aposta quando optou trazer Praxedes e Marcos Vitor? De verdade, eu não sei se hoje o Atlético, ele tem mais chance de ter um retorno com Praxedes e Marcos Vitor, ou com o Leodérico e Arthur Dias, ou com o Leodérico Emerson, sabe? Porque, cara, assim, já estão inseridos no clube, sabem o que é o Atlético, o Atlético sempre teve essa veia reveladora. Então, da mesma maneira que o Atlético, ele aposta, e acho que aposta alto, e não se reforçar de maneira minimamente significativa na janela, tá na hora de apostar alto na base também. Tá na hora de apostar as fichas na base também. E falando especificamente do João, o João é o maior talento que saiu da base do Atlético nos últimos anos. Eu ouso dizer isso, sim. E eu falo isso desde a época da Dudu Mania, né? Que teve uma época que o Meia Dudu era considerado esse jogador mais especial, que o Meia Dudu era considerado esse jogador mais acima da média. E eu sempre falei, cara, o João é diferente. O João é diferente porque eu sinto o João muito preparado. Eu não sei se o João tem análise de desempenho exclusiva, eu não sei se o João, enfim, ele estuda muito futebol. Mas todos os movimentos do João, eles são muito coordenados, assim. Além de ter uma capacidade técnica muito acima da média, é um jogador muito inteligente. É um jogador muito maduro. E é difícil você ver um jogador com tanta maturidade sair da base. Muito pelo contrário. Você vê o jogador da base tendo que adquirir esse processo de maturidade a partir do momento que ele chega no time profissional. E o João é diferente. O João já assume um papel muito importante no time principal. Volto a dizer, são seis gols que o João participa. E são basicamente os últimos gols que o João estava em campo. Se você pegar a seleção brasileira, os últimos oito gols que o João estava em campo, o João participa de todos. E, cara, assim, tecnicamente interagindo bem com o Zappelli, tecnicamente interagindo bem com o Canóbel, com o Fernandinho. Então, um jogador que se sente muito confortável no meio de jogadores mais experientes e jogadores que têm até um papel de referência hoje no Atlético. Tanto referência técnica quanto referência de experiência, assim como a casa do Fernandinho. E, assim, contando os bastidores para vocês, o Atlético, ele já treinava com o João Cruz no time principal desde a temporada passada. O Atlético já utilizava o João, enfim, para completar treinos e tal. E você tinha o João sendo abraçado, tanto pelo Fernandinho quanto pelo Vitor Bueno, sabe? O João é abraçado pelo Gabriel. Então, os jogadores mais experientes entendem o quão diferente e o quão acima da média é o João Cruz. E eu acho que o Atlético hoje... Volto a dizer algo que eu falei ontem, inclusive. O Atlético hoje perde e perde muito não tendo o João Cruz. como titular. Hoje, como titular. No lugar do Fernandinho, quando o Fernandinho voltar a titular, hoje eu não vejo motivo para você impedir esse momento que esse talento vive. Que é um talento muito acima da média. Muito, muito, muito acima da média. Enfim. Tamo juntos. É nóis. Que o Atlético continue revelando e que o Atlético tenha mais coragem para apostar na base do clube. Porque eu tenho certeza que o retorno, ele vai vir. De alguma maneira, o retorno vai vir. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arás.